Música Olá, minhas divas e bem-vindos! Já perceberam qual é o vídeo de hoje, não é mesmo? É sobre o quê? Sobre carnaval! Como eu prometi a vocês, prometi no Instagram e prometi aqui também nos outros vídeos anteriores que eu iria trazer pra vocês 3 vídeos de carnaval de inspiração para o carnaval de 2020 e o primeiro vídeo do carnaval de 2020 que eu trago pra vocês é como fazer essa ombreira aqui de fitas gente, eu estou apaixonada pela minha ombreira mas apaixonada de verdade, olha isso gente qualquer uma pessoa pode fazer e consegue fazer é muito simples e fácil de fazer gente por isso que eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês você gasta muito pouco pra fazer essa ombreira e você pode se esvogar no carnaval de 2020 e os outros carnavais basta você usar a sua criatividade você pode preencher a sua ombreira do jeito que você quiser que ela vai ficar linda eu já vim caracterizada já peguei a minha blusa essa blusa, gente, é muito antiga é de outros e outros carnavais eu já até fiz o look do dia com ela aqui no blog vou colocar o link aqui pra vocês conferirem e eu falei, nada melhor que colocar essa blusa de carnaval com a minha ombreira né? e gente, o material é muito simples, muito fácil a gente vai precisar de bojos, né? de sutiã eu já tinha bojo aqui em casa mas se você tiver algum sutiã velho que você não queira mais usar é só você tirar o bojo do sutiã aí você vai precisar de tesoura alfinete uma cola de silicone ou cola de tecido ou até mesmo cola quente tá? vai a cola que você tiver em casa e aí você vai precisar de fita, gente fitas e mais fitas só fita basta você usar a sua criatividade eu não usei somente fita eu coloquei também isso aqui que eu não sei o nome disso, gente eu comprei isso pro carnaval do ano passado mas eu nem utilizei e eu comprei pra o carnaval desse ano isso aqui, ó eu paguei 3 foi 3 reais na caçula ele tem 1 metro e aí eu cortei ele em vários pedaços pra eu colocar na ombreira então eu botei tanto dourado quanto prata e que ficou lindo, gente e aqui na parte de cima da ombreira você pode usar frufru mas como eu não achei frufru eu comprei essas flores olha o tamanho dessa flor, gente gigantesca e ela já vem com o próprio alfinete embaixo então ou você cola com o alfinete ou você cola com a cola que foi o que eu fiz e essa flor eu paguei 4,50 cada uma gente, você não gasta mais do que 50 reais você não gasta então se joga na sombreira tá? eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje então vamos conferir tchau 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 Tchau, tchau. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E fiquem ligadinhos que eu vou trazer mais DIY pra vocês, hein? De Carnaval 2020. Não esquece de clicar em gostei no vídeo, que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas de vocês. Inscrevam-se aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.